Vamos lá, a Igreja Católica, fundada em 317, a Igreja Luterana em 1517, Presbiteriana em 1560, a Igreja Batista em 1612, o Movimento Pentecostal, Pentecostalismo, em 1906, a CCB, Congregação Cristã no Brasil, em 1910, e a AD, Assembleia de Deus, em 1911. Olha só, a gente sabe que tem gente boa de Deus em todo lugar, mas também tem gente fanática, tá? Fãs de carteirinhas de suas denominações, gente que acredita que aquele espaço em que ela frequente tenha alguma coisa a ver com Jesus e com a salvação, e não tem. Olha só, Jesus não fundou nenhuma dessas igrejas aqui, tá? Igreja é modo de falar, porque eu sempre estou falando aqui que igreja somos nós, né? Jesus não fundou nenhuma dessas denominações, tá? Todas elas têm uma mente humana por trás, idealizando, organizando, tá? E todas elas contêm as suas sistematizações. O problema do sistema religioso é que eles querem vincular o local a Cristo. E, meu irmão, não tem como. E é totalmente possível que alguém siga a Cristo sem frequentar nenhuma delas. É perfeitamente possível. Agora, isso eles não dizem, procuram não dizer, né? Porque querem estar...